Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma tag Vou deixar aqui nos cards todas as tags que eu já gravei nesse canal, tem muita tag legal Porque é muito difícil fazer conteúdo de cabelo toda semana, né gente? Leva tempo, leva muita criatividade e leva dinheiro pra ficar comprando produto Então vamos fazer umas tags uma vez ou outra A tag que eu vou responder hoje é a 25 perguntas aleatórias Eu não sei quem criou, tá gente? Eu tô pegando isso aqui no blog, conta tudo cacau Vamos começar, primeira pergunta Com o que você não pode sair... Ficou meio estranho essa frase, né? Mas com o que você não pode sair de casa sem? Identidade Marca favorita de maquiagem nacional e internacional Internacional nenhuma, não uso maquiagem internacional Maquiagem nacional Vem gostando muito dos produtos da Ruby Rose Qual a sua flor favorita? Gente, não sou muito ligada a flores não Não ligo muito Acho bonito, mas não sou aquela pessoa Nossa, a minha flor favorita é a flor tal Mas vamos falar Eu sei que a minha avó tem umas flores azuis super fofinhas na casa dela Umas florzinhas pequenininhas, eu acho muito bonitinha Nem sei qual flor é Loja de roupa favorita? A loja de ir na loja mesmo eu não gosto Porque eu acho muito caro Mas eu gosto muito de comprar no site da Rene Perfume favorito? A via é bela Saltos ou rasteiras? Pro dia a dia é rasteira, mas eu tenho muito mais salto Então eu gosto mais de salto Cor favorita? Preto Você bebe energético? Gente, só se for uma vez ou outra Porque eu sei que faz muito mal pra saúde e tem um cheiro horrível Qual o seu hidratante favorito? Ai, gosto de vários Eu tô usando um da Natura, flor de algodão Muito cheiroso Mas eu gosto muito daquele Johnson's É, não sei o que lá, noturno Que ele tem um cheirinho de camomila Ai, parece que ele me acalma Gosto dele Você pretende se casar? Não é aquela coisa Ai, como eu quero me casar É o sonho de uma vida Mas eu acho que um dia eu vá me casar sim Você se irrita fácil? Mais ou menos Mais ou menos Você rola o Inhas? Não Você já chegou perto da morte? Ai, gente Eu acho que todos nós já chegamos perto da morte alguma vez na nossa vida, né? E Deus nos livrou de alguma coisa Mas não um acidente Graças a Deus Nada do tipo, não Onde você estava 3 horas atrás? 3 horas atrás era 10h50 da manhã na faculdade Você está apaixonada? Não Graças a Deus, não Qual foi a última vez que você foi ao shopping? Hum, deve ter uma semana, duas Não sei Você assistiu algum filme nos últimos 5 dias? Sim Eu assisti como se fosse a primeira vez Que é um dos meus filmes preferidos O que você está vestindo agora? Eu estou vestindo Cunhaquinha Supreme R$90 O cinto do Off-White Paguei R$800 Calça Sub 2K Essa blusa, essa regata Uma calça jeans E um All Star preto Última comida que você comeu? Eu tomei um iogurte na faculdade Inclusive eu estou com bastante fome agora Qual o seu nome maior favorito? Cachorro Quais seriam suas férias dos sonhos? Ai que difícil Mas eu tenho um sonho muito grande pra Disney Quais são os planos pra hoje à noite? Gente, hoje é sexta à noite Meus planos não vão fazer nada Absolutamente nada Eu sou uma pessoa idosa Idosa de 20 anos Hoje à noite eu não quero fazer nada Quero descansar O que você está ouvindo agora? Nada Eu estou ouvindo minha voz falando com vocês Você coleciona alguma coisa? Sim Coleciona perfumes Coleciona maquiagens É, perfume e maquiagem Você come fast food? Eu evito bastante Mas eu como quando dá vontade Gente, foi isso Essa tag bem pequenininha Assim, bem bacaninha Só pra vocês conhecerem Eu acho muito legal gravar a tag Acho muito divertido Fazer o que? Espero que vocês gostem também Clica no gostei se vocês gostaram Se inscreve aqui no meu canal Por favor Eu fiz 2 mil inscritos Estou muito feliz Mas agora eu quero fazer 3 mil Porque eu sou muito ambiciosa Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessas perguntas aleatórias E muito obrigada Por terem assistido o vídeo até aqui Gente Um beijo com gostinho de Minas Gerais Pra vocês E tchau Tchau